Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória e poder Tua majestade é real Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a bênção vier Ele é Deus Se curável for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não me está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se a doença vier Ele é Deus Se curável for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo o que eu ver Sempre dizer Adeus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curável for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus É Deus Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder, teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu Quantas vezes a alma grita e chora por socorro Coração despedaçado de desgosto A solidão consumindo A alegria A esperança Desfalecendo a cada dia Os sonhos tão irreais Então pensa sem parar Desistir de sonhar A cruz tão pesada Pra carregar Pra carregar Mas quando menos se espera Uma porta se abre O louvor aparece Uma luz a brilhar Dizendo que ainda não é o fim Tu não podes aceitar Ainda há uma esperança Podes recomeçar Pois quando pensa que estás fraco É que estás forte Pois contigo está aquele que venceu a morte Quando pensas que acabou Ele diz é o começo Filho não tem Mas eu te conheço Sei das duras provas que estás passando Na escuridão da noite Assolar Dessa forte tempestade Que quer te afogar Mas somente confiar Eu sou o grande Jeová Jeová de Deus Sou Deus de provisão Jeová xalão Sou paz no coração Jeová rapaz Tenho aquela cura que você pediu E hoje vou te dar É Jeová no fim Pode levantar Sou sua bandeira de vitória Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Pois quando pensa que estás fraco É que estás forte Pois contigo está aquele que venceu a morte Quando pensas que acabou Ele diz é o começo Filho não tem Mas eu te conheço Sei das duras provas que estás passando Na escuridão da noite Assolar Dessa forte tempestade Que quer te afogar Mas somente confiar Eu sou o grande Jeová Eu sou o grande Jeová Jeová direto Sou Deus de provisão Jeová xalão Sou paz no coração Jeová rapaz Tenho aquela cura que você pediu E hoje vou te dar É Jeová no fim Pode levantar Pode levantar Sou sua bandeira de vitória Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Pode me chamar Eu sou o grande Jeová 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 Hoje você chorou, mas chegou até aqui Só Deus sabe o que passou Quantas noites sem dormir No silêncio do seu quarto De joelhos aclamar Coração apertado Até pensou em parar Deus Deus está olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar Deus faz o impossível Quando você clama, ele vem andando E a cada passo dele, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, ele vem trazendo Por causa, amor, que sara e acalma o véu Se você adora, ele não resiste Abre o céu e eleve seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Quando você clama, ele vem andando E a cada passo dele, cadeias vão quebrando E a cada passo dele, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, ele vem trazendo Por causa, amor, que sara e acalma o véu Se você adora, ele não resiste Abre o céu e eleve seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória pela quem neste lugar Sinta a glória dele Dê glória a ele A glória é dele Quem te guarda é ele O poder é dele Quem te olha só é ele Quem faz tudo é ele Ele é quem está Sinta a glória dele Dê glória a ele A glória é dele Quem te guarda é ele O poder é dele Quem te olha só é ele Quem faz tudo é ele Ele é quem está Mas Deus está rolando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar, Deus faz o impossível Quando você clama, Ele vem andando E a cada maço dele, cadeias vão quebrando Enquanto o mal se louva, Ele vem trazendo O mal da mão que sai e acaba o céu Se você adora, Ele não resiste Abre-se a galera, se a coração triste Ele já chegou pra te abençoar Escute agora a vida que vai te lugar Escute agora a dele, vem glória a ele A glória é dele, quem te guarda é ele O poder é dele, quem te olha só é ele Quem faz tudo é ele, Ele que está Escute agora a dele, vem glória a ele A glória é dele, quem te guarda é ele O poder dele, que já é só ele Que tudo tem ele que está Eu tenho visto e ouvido o que tu tens dito todo dia Que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia Que não sabe mais o que fazer Que já teve vontade de morrer Pra ver se elimina de uma vez toda essa dor Eu já te disse como é que vencerás Todo esse deserto Não é desistindo nem parando no caminho Não é retrocesso Pois o meu futuro pra você Você nem imagina o que vai ser E eu te garanto que o que vou fazer é de se espantar E se você esqueceu do que te falei Das estratégias que eu te passei Abre bem os teus ouvidos Pois novamente eu vou te falar Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta pois o teu louvor Eu tenho recebido Vai cantando Vai louvando Do meu nome Vai falando Vai dizendo que eu sou grande Mesmo que esteja passando Eu não vale na ponte Mas não tem mais Pois contigo eu sou Me adora Me dá glória Me exalta A dor e fim Enotece o meu nome Faça a obra e não desista E deixa que do resto eu tomo conta De tua vida Ninguém te toca Ninguém te impere Nem te oprime Nem como você mexe Você tem dono E não está sozinho Eis a mim como proteção por este caminho És meu ungido Meu escolhido Não tem por que se preocupar Ficar aflito Eu já falei De pouco vão falar Que por você eu faço Até o sol parar Já escrevi O teu final A tua história Sou eu quem está escrevendo Te alegra Pois o fim da tua história Precima vencendo Canta que eu cuido Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo teu marido Canta, canta Canta que eu te livro do perigo Canta, canta Canta pois o teu louvor Eu tenho recebido Vai cantando Vai louvando Do meu nome Vai falando Vai dizendo Que eu sou grande Mesmo que esteja passando Eu não vale da morte Mas não temas Pois contigo eu sou Eu sou Me adora Me dá glória Me exalta Glorifique Enontece o meu nome Faça a obra e não desista E deixa que do resto Eu tomo conta De tua vida Ninguém te toca Ninguém te fere Nem te oprime Nem com você mexe Você tem dobro Não está sozinho Fez a mim como proteção Por este caminho És meu ungido Não é escolhido Não tem por que se preocupar Ficar aflito Eu já falei Te amando Vou falar Que por você eu faço Até o sol parar Já escrevi O teu final A tua história Sou eu quem está escrevendo Te alegra Pois o fim da tua história Termina meu Ano Eu já escuro Então quem está Eu já escuro Que por você limpia E da tua história Eu já escuro Por você excelli Você pode Oh Senhor, quantas vezes eu tentei falar contigo à procura de um carinho, de um abrigo, eu estava só, sem Tua luz Oh meu Deus, muitas vezes eu chamei pelo Teu nome os meus olhos contemplavam o Teu sangue perdido em uma cruz pra me salvar Não me deixe ir sozinho aqui sem Teu amor Eu preciso de Ti, Jesus meu Salvador Não me deixe ir sozinho aqui sem Teu amor Eu preciso de Ti, Jesus meu Salvador Eu Te amo Perto quero estar de Ti No Teu olhar Eu vi a expressão de um grande amor por mim Os Teus olhos me diziam Filho, vem a mim Venha como está Pois eu Te escolhi Não me deixe ir sozinho aqui sem Teu amor Eu preciso de Ti, Jesus meu Salvador Não me deixe ir sozinho aqui sem Teu amor Eu preciso de Ti, Jesus meu Salvador Eu Te amo Perto quero estar de Ti, Senhor 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 Ai eu cantei pro Senhor De tempestades e bonanças Não temo mais Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra eu contar Isso é o meu Deus a me mudar Isso é o meu Deus a me mudar Ai ele sentou do meu lado Pois Está sofrendo Mas também tá aprendendo, né Tá machucando Mas também tá te ensinando então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Oh Não se desespera Foi quem? Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Oh Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Por um hino de vitória Não sei até agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Eu tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Raiar Oh 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 Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, oh Deus Vem, oh Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, oh Deus Vem, oh Deus Vem, oh Deus Vem, oh Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos glória Te damos glória Te damos glória Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Com o que é o amor Te damos glória Te damos glória Te damos glória E o amor É o desejo do coração de Deus por nós Um arco-íris que desfaz em nossas vidas os temporais Ouça o Deus me dizer vai em paz, realize os sonhos Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro, ó Deus Ele é fiel com a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se dançar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece 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 O dia se findou, a noite já chegou, e o que foi que eu fiz? Na alta madrugada, clamei em alta voz. Minha alma está aflita, coração angustiado, me ouve, ó Senhor. Me ouve, ó Senhor, me ouve, ó Senhor, me ouve, ó Senhor. 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 Quando eu fico em silêncio, quero ouvir o teu clamor, filho eu trabalho por ti. Quando eu fico em silêncio, quero ouvir o teu clamor, filho eu trabalho por ti. Me ouve, ó Senhor, me ouve, ó Senhor. Me ouve, ó Senhor, me ouve, ó Senhor. Me ouve, ó Senhor, me ouve, ó Senhor. Mio, Mio, Senhor Mio, Mio, Senhor 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 Mio, Senhor